Amigos e minhas amigas, mais um golpe pra você aí ficar esperto, tá? Porque dessa vez foi diretamente da capital alagoana de Maceió, onde uma organização criminosa tá usando bilhete de loteria, premiados, claro, pra aplicar golpes. Os valores são altíssimos, que fique claro aqui, e a abordagem dos criminosos envolve até o uso de religião pra poder ludibriar todas as suas vítimas, né? Vamos entender mais detalhes sobre essa confusão toda com o Maílson Franklin, nosso repórter diretamente de Alagoas. Beleza, Maílson, conta pra gente o que que tá em curso aí exatamente, qual é o expediente sendo usado por essa quadrilha. Bom dia, André Marinho, bom dia a todos que assistem o Morning Show. Eu falo diretamente aqui de Maceió. Olha só, a Polícia Civil aqui de Alagoas realizou essa investigação, uma pessoa foi presa em flagrante, e cinco pessoas foram vítimas aqui na capital alagoana desse novo golpe que é o bilhete premiado. O alvo desse golpe era principalmente pessoas idosas. Os golpistas, os criminosos, eles se aproximavam dessas pessoas informando que ela tava com o bilhete premiado, só que não podia receber o prêmio por causa da sua religião, e pedia pra aquela pessoa fizesse uma transferência bancária. Em uma das pessoas que foi vítima, essa investigação foi realizada pelo delegado aqui da Delegacia de Crimes Cibernéticos, essa pessoa chegou a confirmar para a polícia que chegou a pagar 30 a 50 mil reais por esse bilhete milionário onde os golpistas informavam que ela iria receber o prêmio. Então, eles utilizavam de facimanhas, de outras justificativas para vitimar essas pessoas, principalmente idosas, aqui na capital alagoana. E sempre elas eram abordadas após elas deixarem a agência bancária. Então, sempre uma mulher chegava, às vezes era uma mulher, às vezes era um homem integrante dessa organização criminosa, e uma dessas abordagens, um se passava informando que era por causa da religião, que a religião não permitia receber dinheiro da megacena, da suposta megacena, desse bilhete premiado, e pedia esse dinheiro, pedia pra que esse idoso fizesse a transferência bancária. Outro golpista se apresentou como advogado, informando também que não poderia receber esse dinheiro e que precisava passar esse bilhete pra outra pessoa, mas que ela, pra receber esse prêmio, tinha que depositar uma quantia de 30 a 50 mil reais. Aqui em Maceió, durante as investigações, inclusive, uma pessoa foi presa em flagrante na cidade de Recife, e aqui a Polícia Civil de Alagoas conseguiu investigar e solucionar que essas cinco pessoas foram vítimas aqui na capital alagoana. A polícia ainda investiga se outras pessoas foram vítimas também desse novo golpe do bilhete premiado. Ou seja, a pessoa chegava com o bilhete informando que tinha ganhado o valor de 13 milhões de reais na loteria. Pois não, André? Inacreditável, Beira, o surreal que em pleno 2024, o golpe do bilhete e as suas variações, a gente segue fazendo tantas vítimas, especialmente aí numa terra tão maravilhosa quanto o Maceió. Inclusive, mandar um abraço apertado pra todo mundo aí. A gente agradece a sua participação aqui no Morning Show. Valeu! Um abraço, André. Tô à disposição. Forte abraço. Valeu, querido. É, meus amigos, é difícil até falar. Acho que eu não via tanto idoso aí caindo em golpe desde o fechamento dos bingos. Meu querido David de Itarço tá aqui com a gente, nosso especialista em segurança pública. Mais um daqueles casos. O que você achou? Pois é, Marinho, infelizmente as pessoas acabam aproveitando principalmente dos idosos, só que nesse golpe, né, que a gente acabou de ver, tem um aspecto específico, porque normalmente a pessoa quer obter vantagem, porque ela trocaria por um bilhete premiado. Infelizmente, são muitos golpes circulando pela praça, então precisa realmente do combate da polícia, porque os bandidos estão migrando pra essa modalidade de crime. Não tem mais tantos roubos, tantos casos de explosões a bancos, por exemplo, já que os bandidos estão cometendo crimes de estelionato porque a pena é menor. Como diz o ditado, né, eu não quero cair aqui no lugar comum, no clichê, mas quando a esmola é muito, o santo desconfia, né, então... Isso acontece aqui também em São Paulo, viu? Total, total. Aqui é uma conhecida nossa, caiu num golpe desse aí, pagando 60 mil reais por um pseudo bilhete. Infelizmente, gente, não tem almoço grátis. Ninguém vai trocar um prêmio de 14 milhões por um milhão. Isso não existe. Eles estão aproveitando a enorme audiência da Jovem Pan no Brasil inteiro. Eu falo isso porque eu vou pra Ribeirão Preto quase todo final de semana e lá, de cada 10 pessoas, 12 falam da Jovem Pan. É impressionante. Então, não acreditem nisso. Elas ficam ali, ó, percorrendo os bairros onde tem mais número de idosos, eles sabem onde tem idosos com poder aquisitivo alto e acabam aí aplicando esses golpes, né? Então você, por favor, não acredite nisso. Ninguém vai trocar um bilhete premiado por dinheiro. E tem uma espécie interessante, Marinho, que o estelionato é um dos crimes mais interessantes que tem, né? Porque o estelionatário e a vítima, os dois querem ter uma vantagem indevida, injustificada. Verdade. O risco é a moda pegar e o pessoal começar a ouvir a candidata prefeito por aí. Não resistiu. Eu já caí no golpe do Palombo já, viu? Já caí no golpe do Palombo? Vai lá. Recebi uma mensagem do Palombo dizendo pra fazer um pix. Aí eu caí assim, poxa, meu amigo tá precisando pagar as contas dele. Vou pagar. Aí quando vindo era o Palombo. É, meus amigos, se brasileiro usasse pra outras coisas a mesma criatividade que alguns maus brasileiros usam pra arquitetar esses golpes, esse país aqui seria potência de primeiro mundo, sem dúvida alguma. Então, vamos ficar espertos. Esse é o nosso objetivo aqui, trazendo tantos casos loucos como esse. Mas, claro...